A CRIÊNCIA Em todo o mundo em desenvolvimento, os agricultores estão a tentar aumentar a sua produtividade para passar da agricultura de subsistência e avançar para a agricultura comercial. A ciência pode ajudá-los a atingir esse crescimento. Mas como é que a ciência chega aos agricultores? Este filme é sobre a construção de uma ponte entre a ciência e os agricultores pelo uso da internet. O impacto da investigação depende muito de como os resultados são efetivamente comunicados à comunidade agrícola. Então, precisamos de uma forte ligação e um forte diálogo entre a comunidade agrícola e a comunidade de pesquisa. O nosso projeto RUN Network segue uma abordagem de baixos para cima. Nós simplesmente começamos por permitir que os agricultores possam fazer uma pergunta à pesquisa. Esse é o nosso ponto de partida. Soroti, Uganda Samuel Elao, um agente de campo da Rede Rural Universo, está a caminho de uma fazenda. Foi dada ao agricultor uma oportunidade para fazer uma pergunta à ciência sobre um problema na sua fazenda. A questão que ele quer que seja respondida, diz respeito a um touro com uma ferida que ele não sabe explicar. Este touro tem uma doença que tirou a pele na parte de trás. A tarefa do Samuel é conseguir o máximo de detalhes possíveis sobre as circunstâncias do problema. O touro bebe água de um furo? Não, não. O agente de campo também recolhe algumas impressões visuais de ambos, o problema e as condições de cultivo. E no final, vai-se. O agente de campo envia as suas informações para o Serviço de Atendimento Central do RAN, onde um perito que pode resolver o problema é selecionado. Quanto mais detalhes o especialista recebe, melhor pode executar a sua tarefa. Quando um agente de campo vai a um agricultor para fazer uma pergunta, ele também reúne uma grande quantidade de dados sobre o contexto em que o agricultor realmente vive e produz. Ele questiona sobre a área plantada, produção, comercialização, como também sobre a alfabetização. Essa informação é muito importante para o perito encontrar uma resposta adequada. Portanto, não é apenas a questão. Ele precisa dessa informação de contexto para dar uma resposta, que é realmente útil para os agricultores. No Serviço de Atendimento Central do RAN, em Kawanda, perto de Kampala, Ariabwana Simba recebe as perguntas de todos os agentes de campo no Uganda. Para encontrar uma resposta para as perguntas, ele consulta previamente a literatura existente. Em todos os casos, um especialista é chamado para o Serviço de Atendimento para consulta posterior. É tarefa de Simba traduzir a solução científica para a linguagem que o agricultor possa entender. Então, qual é a doença que está a causar esse problema? Essa doença é chamada fotossensibilização. Então, e como é que isso acontece? Pela ingestão de uma toxina. Então, este animal poderia ter comido toxinas? Da pastagem? Sim, há um capim chamado Lantana Camara. É uma erva da ninha grande. Ele pode ser visto em qualquer lugar. É grande. Portanto, devemos ser capazes de identificá-lo e removê-lo do pasto. Os especialistas são cientistas. Mas poderia até mesmo ser pessoas que tenham conhecimentos na área do assunto. Podia ser um agricultor que é muito experiente numa determinada prática agronómica ou um modo de criação específico. A solução para o problema é enviada de volta para o agente de campo. Ele vai levá-lo ao agricultor e explicar-lhe. Você vai ter que manter esta resposta para referência futura. Todos os participantes da operação são pagos pela sua tarefa. Os agentes de campo, o serviço de resposta central e os peritos. O coordenador nacional para o RUN no Uganda, o Sr. Patrick Kanzagaki, acompanha o progresso e garante que todos são pagos. Os salários e as despesas são descritos num val que destreve em detalhe todos os custos de todos os participantes. O pagamento é feito somente quando o agricultor está satisfeito com a resposta. A qualidade especial do sistema de vales é que todos os atores são pagos apenas quando o agricultor está satisfeito com a resposta, em contraste a outros sistemas, onde as pessoas podem receber o pagamento, mesmo quando eles não prestaram um bom serviço ao agricultor. Nos últimos nove anos, RUN respondeu a 1.300 perguntas em sete países, cobrindo assuntos em áreas de horticultura, agricultura pecuária e de pescas. O serviço visa os agricultores de subsistência mais pobres e isolados que não têm acesso ao conhecimento científico. O RUN não se trata simplesmente de responder a perguntas. É também sobre a sensibilização dos agricultores, que eles realmente precisam e que eles podem ter acesso às informações da ciência, especialmente em tempos onde o ambiente está mudando tão rapidamente, devido à mudança climática, à crescente pressão populacional, degradação dos recursos, a que eles têm de responder muito mais rápido que no passado. Então, eles têm de acelerar, de facto, o seu conhecimento e processos de aprendizagem. Isto é o que o RUN tenta fazer. O RUN publica todos os seus achados e conclusões na página www.runnetwork.org. Igualmente importante é o facto de todos os agentes de campo terem um arquivo de papel das questões relevantes na área, que pode ser consultado pelos agricultores. Não apenas pelos agricultores que fazem pergunta, mas por qualquer agricultor da vizinhança. Nas regiões onde o RUN está ativo, esta abordagem acaba por ser um grande sucesso. Eu estou realmente muito feliz porque sei que os problemas não vão prejudicar a minha fazenda, pois tudo vai ser abordado. Porque as respostas estão aqui. Todos os problemas que vêm afetando a minha fazenda são apresentados aqui e as respostas estão lá. Então não haverá nada de que vai ser difícil para mim. Eu estarei produzindo qualidade. Eu vou usar esta oportunidade em vez de ir consultar um médico que está longe. Recorremos a estes agentes e obtemos uma resposta, porque as imagens são muito mais claras e estas são as coisas que são muito comuns nas nossas fazendas. Ele melhorou bastante a nossa relação, tanto na confiança dos agricultores em nós, especialmente os que se beneficiaram, cujos problemas foram tratados e as recomendações levadas de volta. Eles estão compartilhando a informação que é fornecida, o que resulta na formação de grupos de agricultores, maior do que antes. Porque por receber a informação de uma pessoa que tinha um problema, eles agora acabaram formando um grupo. O sucesso do RAN também é reconhecido pela comunidade científica que apreciou o facto de que as questões dos agricultores são uma boa base para futuras pesquisas. Dar aos agricultores respostas relevantes às suas perguntas é muito fundamental para o desenvolvimento a ter lugar, porque vai abordar as questões relevantes do africano, relativas às condições próprias dos agricultores. Porque muitas vezes as perguntas são tomadas a partir do exterior. As respostas são dadas sem eles responderem às necessidades dos agricultores. E responder às necessidades dos agricultores é muito importante. As informações que o RAN coleta e distribui revelaram-se essenciais para os agricultores aumentarem a sua produtividade e passar de uma agricultura de subsistência para a agricultura comercial. Entre muitos outros, isso aconteceu com o Robert Ogallo, que dirige um pomar bem-sucedido, graças ao serviço do RAN. Eu também já fui um agricultor de subsistência. Mas quando o sistema veio, permitiu-me passar de uma agricultura de subsistência para a agricultura comercial. Agora eu posso deixar os meus frutos crescerem bem e sem doenças. Não há mais problemas como os que havia quando eu ainda era incapacitado e produzia para subsistência. RAN deu-me uma chance de passar para a agricultura comercial. Quando um problema específico foi resolvido, todo o agente de campo pode encontrar a resposta no seu arquivo. As perguntas não precisam de ser respondidas duas vezes. Mas o RAN mantém o controle de todos os locais onde o problema específico reaparece e faz um excelente sistema de alerta precoce para possíveis surtos de doenças ou pragas. É muito importante que se dê alerta precoce aos agricultores e, de facto, usar ideias próprias dos agricultores para prever os problemas que virão. O RAN foi testado com sucesso em Benin, Jamaica, África do Sul, Tanzânia, Etiópia, Cânia e Uganda e agora está pronto para ser implementado em 34 países da África subsariana. Isto é algo que eu acredito que o FARA gostaria de dar suporte para ser capaz de implementar não somente num local específico ou num país, mas em vários locais de um determinado país e em diferentes países da África. O RAN é especialmente atraente para os investimentos dos governos locais ou organizações de agricultores por causa da qualidade do seu sistema financeiro de VAL. A vantagem do sistema de VAL é quando nós determinamos os custos de um VAL. Incluem-se todas as atividades e tenta-se evitar os custos ocultos. Nós até incluímos papel, canetas, telefonemas. Por isso, se torna muito transparente a forma como os custos se originam. A partir daí, não é só para aqueles que investem que o sistema se torna transparente, mas também para os que fazem o trabalho. Eles sabem exatamente para o que é que são pagos. O custo de um VAL é ajustado às condições locais e, em média, 50 euros. Na fase experimental do RAN, os comprovantes foram entregues a organizações de agricultores gratuitamente. Para tornar o sistema sustentável, os agricultores terão de investir na expansão do sistema. Uma vez que uma pergunta pode servir muitos agricultores, os custos são muito acessíveis para os agricultores, organizações ou cooperativas. O sistema RAN Network foi desenvolvido em colaboração com vários parceiros em sete países diferentes. Demorou dez anos de pesquisas e testes para obter a maturidade que tem hoje. Os agricultores confirmaram que ele tem um grande impacto na sua produtividade. E aqueles que estavam envolvidos expressaram a sua vontade de investir nele para o manter. Agora, o que ele precisa realmente é de ser adotado em outros países. É necessário um investimento inicial para lançar o processo, mas no final os agricultores vão cobrir o custo para o manter e continuar. A CIDADE NO BRASILE Legenda Adriana Zanotto